Os caras, eu não sei porquê que não vieram, né? A produção convidou o direitinho, insistiu, né? Esse aqui é da área policial mesmo, né? É o troféu bola-bucha pro delegado, não é o pior, foi o que menos produziu no ano de 2018, o delegado, cadê na junha, né? O delegado, eu vou mandar ficar juízo pro senhor, cadê a foto do outro? Tá aí o delegado, mas vai se recuperar, que ele é novo, né? Ele é novo, 2019 é um ano bom, né? Mas ele foi o delegado bola-bucha, não foi bom, não foi o povo que escolheu, não foi ele, né? Então eu não tenho culpa. Esse outro aqui já é pro gestor, aqui é o gestor que não contribuiu com a nossa segurança. Deputado estadual eleito, coronel Casaluz, esse aqui encorregado com o Pedro. Esse aqui, se passa mais um tempinho lá, por amor de Deus. Mas foi eleito deputado estadual, parabéns, parabéns. Mas tá aqui o troféu, gestor abacaxi. E o outro é na área do esporte, o esporte pode evitar muita violência, né? E aí o Afundesp, que foi dirigida boa parte do ano pelo Paulo Martins, não conseguiu dar uma esportista. O Albertão, ele quer ter um jogo. Então tá aqui o troféu, o Paulo Martins, meu conterrâneo, viu? Eu gosto muito de você, mas o troféu é torcedor. Pode vir buscar aqui, mas se quiser a gente manda deixar. Vamos chamar a primeira concorrente dos milzinhos. É milzinho, ó, é milzinho.